Boa tarde pessoal, como é que vocês estão, tudo bem? Como é que vocês estão aí do outro lado da telinha? Espero que estejam todos bem aí. Aqui estamos bem, hoje vamos dar uma olhada em umas iscas, dia 8 de agosto de 2022. Vou dar uma olhada aqui, vou mostrar para vocês aqui uma uma ápice na natureza, ok? Vou começar aqui mostrando uma ápice, não vou chegar muito perto não, que elas podem ser agressivas, né? Vou virar a câmera para mostrar para vocês aí. Vou tentar chegar mais perto aqui, mostrar para vocês aqui, para lá abaixo. Olha lá, uma ápice, uma árvore seca. Olha lá, vou dar um zoom para vocês verem melhor aí, tá vendo? Isso é muito forte, ó. Segue o vídeo. Mostrar mais uma, mais um enxame de ápice mellifera para vocês aí, na natureza. Olha aí. Tá vendo? Mais uma ápice mellifera, abelha com ferrão. Segue o vídeo. Isso que faz aquele barulhão tremendo? É, aqui só a casquinha dela. Cigarra. Só a casquinha dela aqui. Agora vamos ver mais uma ápice. Mais uma ápice na natureza. Estava mostrando para vocês aí hoje algumas abelhas aí. O amigo que o Zé está mostrando para nós aqui, ó. Vou tentar dar um zoom que ela está meio alta. Cigarra. Olha lá. Olha o zoom aqui. Não está dando zoom? Não está dando zoom? Essa árvore aqui, ó. Lá em cima, pessoal. Lá na frente do meu dedo, ó. Lá em cima, tem uma rápida lá. Chame grande, hein? Não quer dar um zoom? Não. Segue o vídeo. Pois é, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais esse pequeno vídeo. Hoje. Vé de abelha aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Estou visitando a minha mãe. Estou em Minas. Estou visitando aqui a minha mãe. Vou achar de abelha aqui e mostrar para vocês aí. Beleza? Segue o vídeo. Agora aqui, ó. Captura de jatai. Hoje está... O tempo aqui está fechado. O sermômetro está marcando 18 graus. Aí já está aí. Não sai, está vendo? Captura de jatai. Tragonisca angústula. Vamos para o próximo ali. Aqui é o pé de uvaia. Não sei se dá para vocês ouvirem aí. Está cheio. Cheio de abelha-ápis. Está um zumbido só aqui. Muita abelha-ápis aqui, ó. Essa é uvaia. Olha só. Olação no pé de uvaia. Olha só. Está vendo? Olha só. O pé é grande, ó. E aqui do lado, ó. A exploração do abacate, ó. Deixa eu pegar uma abelha aqui. Vou passar para vocês aí. Vou focar aqui, ó. Lápis, ó. E outras abelhas. A exploração do abacateiro. E do pé de uvaia. Agora vou mostrar para vocês ali o... Pé de... Pitanga, também florindo. Aqui o pé de pitanga, ó. Florizar. Também tem bastante ápice, ó. Ó. Esse pé aqui, ó. Grandão, ó. Também florindo. Está cheio de ápice, né? As ápice aí, ó. Olha só. Olha só. E aqui do lado, o pé de limão também florindo, ó. Olha aí. Pé de limão florindo também. E segue o vídeo. E segue o vídeo. e agora... Pé? Prazer. Amém. Amém. Capituras. No momento aqui os termômetros estão marcando 12 graus. Bom, essa aí que a gente acabou de ver. Também não tinha capturado. Vamos ver mais um aqui né. Não tem muita coisa que mostrar para vocês aqui não. Olha que tá um gelo puro. Tô louco. Vamos ver mais uma aqui. Essa aqui ó. Tinha capturado e ela teve um ataque de marimbondos. Olha o que que eu fiz. Antes de ontem eu abri ela. Limpei esse tubo. Esse tubo tava entupido de marimbondo. Tava entupido o pito de entrada. Desentupi e coloquei alimento para elas. Tá aí ó. Aqui tá muito frio. Região de Poços de Caldas. Minas Gerais. Pois é pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A temperatura aqui tá muito baixa. Como eu tava falando anteriormente. Vou fechando esse vídeo por aqui. Beleza? Por enquanto abelhas. Só frio. Não tive muita coisa para mostrar para vocês aqui hoje. Tô fechando esse vídeo por aqui. Que a temperatura tá baixa. Ok? Desejo a todos aí. Uma boa semana. Fiquem todos com Deus. Quem gostar do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E de deixar aquele joinha. Beleza? Compartilhe esse vídeo. Com a família. Com os amigos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Um abraço para todos aí. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Valeu. Fui.